Olá pessoal, eu sou o Pablo da Audiobooks Encadernação e hoje eu trago para vocês aqui o Aplicações Práticas da Logoterapia do José Fabre. O cliente me enviou o PDF e pediu que fizesse essa encadernação para ele. Ficar com a lombada abaulada, lembrando que aqui a lombadinha tem cerca de 19, 20 milímetros de largura e já não é tão fácil colocar as letras aqui de maneira que fique assim legível. O nome do autor sim, nenhum grande problema, mas aqui vocês viram que até logoterapia eu tive que dividir, aqui as sílabas, você vê que fica meio borrado aqui porque a letra é pequena, mas acho que ficou razoável. O cliente que idealizou aqui me passou as coordenadas, na verdade ele me passou uma capa de um livro, de uma edição da Abril Cultural dos anos 70 e pediu que eu fizesse alguma coisa nesse estilo. E aí eu fiz o mais próximo possível, acho que ficou legal. Aqui espero que ele goste, é o Bruno do Rio Grande do Sul, meu camarada. Aqui a folha de guarda, papel marmorizado impresso. Vamos aqui a folha de rosto do livro. O PDF não estava perfeito, mas também não estava horrível. Tá aqui. Isso aqui é da coisa de impressão do próprio PDF escaneado. A impressão fica sempre... A qualidade da impressão depende sempre da qualidade do PDF que nos é enviado. Então, mas de maneira geral, o PDF estava bom, a impressão ficou boa. O livro pode ser perfeitamente consultado, lido. Então, está aqui. Deixa eu ver se eu encontro o índice. Eu acho que esse livro tem índice. Deixei umas folhas em branco no final. Para anotação, um livro que provavelmente será um livro de estudos. Então, acho legal deixar umas folhas em branco no final. Para uma edição mais de luxo, uma coisa mais especial. Eu acho interessante deixar folhas em branco assim, até no começo do livro também. Então, está aqui. Espero que o nosso cliente amigo goste. Se você tem PDF de obras raras esgotadas, como esta aqui, e queira ter uma encadernação bacana, com qualidade, com capa dura, que dá pelo menos 200 anos a mais de vida, a estrutura física do livro, é só entrar em contato conosco, através do e-mail que está na descrição do vídeo. Logo abaixo do título do vídeo. Se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seus comentários e eu peço sempre a vocês a gentileza de divulgar esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Eu acho que isso vem dando resultado. No mês passado, teve, olha, mais ou menos uns 150, 130, 150 novos inscritos. Nós atingimos agora, passamos de 4 mil inscritos. Não esperava que um canal assim, de um trabalho de nicho, alcançasse tanta gente. Estou muito feliz e agradeço aqui, pela primeira vez, me lembro de agradecer a vocês que divulgam os nossos vídeos aqui nas redes sociais de vocês, porque seguramente o seu compartilhamento está ajudando no crescimento do nosso canal. Então, eu agradeço de coração, muito obrigado, ótima semana para todos vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.